Olá gatinhos e gatinhos, hoje a gente vai gravar enchendo a piscina de balão, como vocês podem ver, olha isso, gente, é sem balão, então vamos lá, não tem que sair agora, é, não tem que sair por enquanto, porque a gente ainda falta muita bichinha, que caso, que a gente já caiu aqui Gente, ó, eu não sei quantos balões tem aqui dentro, mas deve ter uns, dois, não sei, agora atrapalhou aqui pra tubos, gente, a gente não entrou totalmente, a gente não entrou totalmente, né, João Pedro? É, o João Pedro só levantou um, porque se molhou, é, entra mais um, mas não molhou nada E entra mais um, a bolão, a bolão, a bolão, a bolão E eu morrei vate mais um Olha, olha que tábua Vem cá Olha que tábua Então, gente, como vocês podem ver, a gente já tá Quase todos molhados Mas a gente completou Sem marinhas na piscina Então vamos lá Vamos começar Gente, olha o que eu mais gostei Gente, essa daí é azul escuro Vamos, Jopé, de mergulhar Eu vou primeiro Eu vou primeiro, dá licença Eu peguei de rua A bola atrapalhou muito, gente Eu peguei lá no fundo Gente, vocês já mergulharam com uma bola E uma piscina de cem bolinhas De cem bolinhas Eu já Gente, e tem uma bola Branca, quer dizer, verde Maranja Rosa Azul Vermelho Amarelo, azul escuro Um laranja claro Todas as cores Tem vermelha, tem branca, tem verde, tem azul Tem rosa Verde, né, Jopéro? Amarelo Verde Azul Tem todas as cores aqui Vocês gostam, gente, de bolas? Eu adoro Não tem, Jopéro? Mais ou menos É, a bola, gente Eu achei que ia atrapalhar um pouco Eu posso trocar? Mas Não, né? Mas Não, o vídeo já tá ficando bem long Então Tchau, tchau Já vai deixando seu like Se inscreve no canal A gente vai dar notificações E tchau, tchau Até o próximo vídeo Beijinhos Tá, garota Tudo bom, Marisa? É, tchau